Pega o olhar, ah Pega assim, tá bom? Vamo que ensinar tudo direitinho, assim ó Digidão, ahn, digidão, ahn, digidão Eiii, vai Vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 bola Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, rebola, bola Bola, rebola, 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 rebola Dá-lhe aí Ahn, ahn, ahn Mãe, essa nalga solo pra mim Ahn, ahn, ahn Pega o olhar, ahn Pega assim, tá bom? Vamo que ensinar tudo direitinho, assim ó Digidão, ahn, digidão, ahn, ahn, digidão Eiii, vai Vamo lá, vai Vamo lá, vai E aí Jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 bola Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Ahn, ahn, ahn Mãe, essa nalga solo pra mim Ahn, ahn, ahn Pega assim, tá bom? Vamo que ensinar tudo direitinho, assim ó Digidão, ahn, digidão, ahn, ahn, digidão Eiii, vai Vamo lá, vai, vai E aí Ahn, ahn, ahn Shake your body, baby, só pra mim Ahn, ahn, ahn Tô ficando crazy, faz assim Ahn, ahn, ahn Tô vendo que aprendeu direitinho Ahn, ahn, ahn Tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Mala Dale aí Mueve esas nalgas Só pra mim Una vaina crazy Soy assim Déjame aprender, baby Teach me E se aí E aí